Olá Família Numismática, é um prazer estar de volta e hoje vamos falar desta bela moeda de 1822, viu galera, é uma bela moeda mesmo, essa moeda aqui tem 200 anos galera, XXRez 1822, Brasil 20Rez, brasileiro antigo 1818 a 1882, é uma reverso medalha, por isso a gente olha assim gente, reverso medalha é assim, viu galera, 1822, Corrente Reis brasileiro antigo da série 1815 a 1822, Rei João VI, Reino Unido, distribuição, circulação, padrão e foi feito na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, Brasil, linda moeda né gente, está em perfeitas condições, maravilhosamente linda, 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 pô, olha que tem 200 anos, não nasceu agora, faz muito tempo, a composição dela é cobre, a borra dela é lisa, liso, macio, rotação, alinhamento, medalha como eu já falei para você, e forma circular, peso de 7,17 gramas, diâmetro de 30 milímetros, e teve umas cunhagem, tiragem, produção de moedas de 7 milhões, 45 mil, 867 unidades, e é uma moeda de 200 anos, como eu já falei para vocês galera, é uma bela moeda, e vamos para o catarro para vermos os valores dessa moeda, isso aqui eu posso falar, é raridade, saíram 7 milhões, mas tem 200 anos nessa moeda galera, aí a gente compra uma moeda, da bandeira, paga 150 pau, 160 reais, e fala que é rara, será que é rara mesmo gente, isso aqui eu considero uma raridade, porque é uma moeda de 200 anos, e é difícil de achar, saíram 7 milhões, é difícil de achar, e vamos para o catarro para vermos os valores dessa belíssima moeda, beleza pessoal, vamos lá galera, vamos lá família, olha aqui meus amigos, XXR, 20R, R, R Rio de Janeiro, viu galera, olha aqui, vamos para os valores agora, 1822, como eu já falei para vocês, a quantidade de unidade saiu, uma BC, aqui é BC, viu gente, 35 reais, uma soberba 100 reais, uma MBC 100 reais, e uma soberba 250 reais, essa minha moeda está soberba para uma, uma MBC para soberba, que está muito bem, está muito bem conservada, beleza pessoal, só que essa moeda aqui galera, não é vendida nunca por 35 reais, uma BC, pessoal, eu vejo as pessoas vendendo por aí na faixa de 100 reais, isso aqui na faixa de 150, 200 reais, 200 e pouco, isso aqui é muito mais, beleza pessoal, é só isso que é, é só uma referência, você pode vender ela por mais e pode vender ela por menos, beleza galera, estou indo embora daqui a pouco, voltarei, não esquece do like, o like ajuda muito o canal pessoal, e eu só tenho a agradecer, estou chegando a 2 mil seguidores galera, estou com 1.904 seguidores, só tenho a agradecer a todos vocês, estou indo embora, daqui a pouco estarei de volta para mais informações sobre moedas, notas e por aí você vai, beleza, abraços galera, fui, abraços e muito obrigado, não esquece do like. Tchau, 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 tchau.